algumas folhas de alecrim e você terá um remédio para combater estas 5 doenças. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde, já deixa um gostei aí no vídeo, se inscreve em nosso canal e ative as notificações. O alecrim é uma planta aromática e se dá muito bem nos climas tropical, temperado e mediterrâneo. Essa pequena erva, além de ótimo tempero, experimente temperar carnes com ela, é poderosa para o corpo e a mente. Os benefícios são tantos que ninguém deveria dispensá-la. 1. Relaxa a mente. O alecrim é capaz de tranquilizar uma mente agitada, além de garantir uma sensação revigorante. Você apenas tem que esfregar a plantinha entre os dedos e inalar o delicioso aroma. 2. É antioxidante. O alecrim contém poderosos antioxidantes que protegem o corpo contra os radicais livres. Para quem não sabe, esta erva possui ácido rosmarínico, ácido carnosol e de ácido ursólico, que são conhecidos antioxidantes com propriedades anticancerígenas. 3. É anti-inflamatório. Ele contém propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar em tratamentos para aliviar asma, eczema, gota, artrite e outras condições. 4. Melhora a saúde cerebral. O alecrim aumenta o fluxo sanguíneo na cabeça e estimula o sistema nervoso central. Além disso, a erva é conhecida por melhorar a memória. E o melhor, ela contém compostos que impedem a degradação da acetilcolina, que é um importante neurotransmissor para proteger a memória e prevenir doenças como Alzheimer. 5. Ajuda contra a fadiga adrenal e o estresse. A planta tem a capacidade de combater a fadiga adrenal e o estresse, uma vez que acalma os hormônios. Isso é ótimo, pois hoje a maioria das pessoas vive em constante estado de tensão. Devido a isso, nosso corpo pode experimentar os danosos efeitos do hormônio cortisol. Neste caso, o alecrim, juntamente com ervas como lavanda, tem a incrível capacidade de reduzir os níveis de cortisol no corpo. 6. É energizante. O alecrim é um estimulante maravilhoso. Também apoia a circulação sanguínea, melhora a digestão, estimula o crescimento saudável dos cabelos e fortalece o sistema imunológico. Agora você deve estar querendo saber como pode desfrutar de todos esses benefícios, não é mesmo? Existem quatro possibilidades. Óleo essencial. Muitas pessoas adoram o aroma intenso do óleo essencial de alecrim e o usam como um poderoso tratamento na aromaterapia. No entanto, deve-se evitar na gravidez. Infusão. Chá. O chá de alecrim é muito especial. Além de saboroso, tem grandes virtudes terapêuticas. Basta colocar um pouco de alecrim fresco em uma xícara de água quente por cerca de 10 minutos. Se você tiver um bule de chá, basta derramar a água fervente na erva fresca e depois beber. É aconselhável esmagar algumas das folhas antecipadamente, para que você possa obter um sabor mais rico e absorver melhor o óleo. Tempero. O alecrim pode ser usado fresco ou seco em sopas, ensopados e vários pratos. Álcool de alecrim é um remédio maravilhoso. Deve ser feito preferencialmente com alecrim fresco, recém colhido. Você pode fazer com a erva seca, porém o produto obtido será menos concentrado. Para fazer o álcool de alecrim, basta colocar alguns ramos de alecrim numa garrafa de vidro e cobri-los com álcool 70 graus. Vende-se em farmácias. Deixe descansar 15 dias em um lugar escuro. Agite o vidro todos os dias. O tempo de maceração pode ser maior. Há quem prefira deixar 40 dias, para deixar a preparação ainda mais concentrada de princípios ativos da planta. Mas 15 dias já é um bom tempo. Passado o tempo da maceração, coe, filtre o álcool, coloque-o em um vidro e bem fechado, protegendo-o da luz e do calor excessivo. Quais os problemas de saúde que o álcool de alecrim combate? A lista é longa, mas vamos destacar alguns. 1. Celulite. Como tem qualidades regenerativas, é ótimo para tratar celulite e estrias. Aplique como creme todos os dias e combine a ação com uma rotina de exercícios e dieta saudável para ver melhores resultados. 2. Úlcera. Depois de consumir qualquer de suas refeições diárias, Realize uma massagem intensa com álcool de alecrim na área do estômago é Esse método elimina gases, assim como ajuda a reduzir a dor e o desconforto. 3. Dores musculares. Como tem benefícios anti-inflamatórios, espalhar o líquido e fazer uma série de massagens na área afetada faz com que a dor e a tensão muscular desapareçam em poucos minutos. 4. Gripe. Para este caso, você tem duas opções. Pode inalar um pouco do remédio ou fazer massagens no peito com o álcool de alecrim. Dessa forma, você conseguirá limpar o trato respiratório. 5. Queda de cabelo. Antes de lavar o cabelo com seu shampoo habitual, esfregue os dedos no couro cabeludo com o remédio por pelo menos 5 minutos. O álcool de alecrim penetrará na pele, regenerando algumas células e prevenindo a queda de cabelo. E aí gostou da dica? Então se inscreva no nosso canal, e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.